Oiê pessoal, eu sou a Pauli, se você gosta de item grátis no Roblox, já se inscreva no canal, comenta, compartilha, porque é item grátis que você vai ter gente Olha só esse rostinho, eu achei bem legal, temos esse aqui super herói, meio assim com cara de vilão Temos também gente, esse pacote, e também pessoal, esse rostinho verde de anime, aqui no canal já tem um vídeo com alguns rostinhos de anime que saiu Links na descrição do vídeo, é só clicar em comprar, obter agora gente, vai para o inventário, sucesso, vou pegar todos Esse aqui, ele é bem fofinho, vamos experimentar ele, muito louco gente, é só clicar em comprar, é só clicar também em obter agora Vamos conferir gente, tudo isso então no nosso inventário E pessoal, tá aqui os rostinhos e também o corpinho Fica ligadinho aqui na Paulilândia, tem feirinha gente, muito louca no Roblox, rodinha no pé, e eu espero vocês para o próximo vídeo Até lá!